A Polícia Civil divulgou imagens de um roubo cometido dentro de um ônibus que passava em Planaltina. Um dos criminosos foi preso e a polícia investiga agora o paradeiro de outros suspeitos participarem desse crime. As imagens dessa câmera de segurança mostram o cobrador à direita do vídeo e dois assaltantes entrando no ônibus. Um deles está de capuz e tem na mão um objeto semelhante a uma faca. Ele ameaça o cobrador que entrega a ele cédulas de dinheiro. O comparsa também recolhe parte dos valores. Já as imagens dessa outra câmera mostram os bandidos na parte de trás do ônibus, ameaçando passageiros. O homem de casaco preto se posiciona ao lado das vítimas e recolhe pertences dos passageiros. Um bandido com capuz branco segura uma faca com uma das mãos e com a outra agarra um homem pelo pescoço. Num determinado momento, a vítima se segura no ônibus, se recusando a voltar com o bandido. Logo em seguida, o criminoso solta a vítima e foge pela porta de trás do coletivo. A polícia afirma que um dos assaltantes foi preso na última sexta-feira no núcleo rural Arrozal. Outro suspeito já é conhecido por ter cometido dez assaltos em Planaltina. Ele é o líder de um grupo composto por mais três criminosos que praticavam esses roubos. A gente pede à população que, vendo as imagens, tanto do Lucas quanto dos seus comparsas, que telefonem para o número 197 e denunciem. O anonimato é garantido, o sigilo. E assim a gente espera que outras vítimas apareçam e essas pessoas sejam reconhecidas e respondam em outros crimes.